Seja pensado em Filipe 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 Caralho... O carro desse trouxa... Uber Black O Uber Black aí que você chamou aí... Pode crer Uma caixa de sapato dessa demoníaca ali costuma bater nos carros importados né... Bateu da sua irmã né... Bateu, bateu... E aí, quem é o cara? Pegou mesmo? Cara, então vamos chegar lá e ver o rosto Aí você vai entender quem é Eu acho que é o Cabeixo Cogumelo né... Será que é ele mesmo? Esse era o Cinderela, não sei quem é mano Não, Cinderela eu não faço ideia mano Eu também não sei, mas falou que exige... Ué, mas você tá nessa favela? É, tá nessa favela aqui Ué irmão, os cara falou Vamos lá ver quem é Eu trouxe umas paradas também pra cá Ontem eu acho Deixa eu confirmar aqui se tá aqui mesmo Eu acho que tá É, acho que é aqui mesmo É aqui mesmo que eu não ia falar com isso aí É, eu tenho que saber se o Motoka tá aqui irmão Que Motoka? Eu vou encontrar com os cara... É com os cara lá que eu usei o espacinho deles pra sequer passar você Entendi O cara tá puta ainda Não tão não, pô É bem tranquilo Você lembra do Cabelinho não? Trabalhava com o Carequinha Joshi Nossa Senhora É isso Tô me vendo aqui Nossa Dá daí Joe Oi Ah, alguém tá tomando um soco Eu ouvi daqui É, eu também ouvi Eu ouvi um estralar de um soco Vamos ali, vamos ali Vamos ver o que que tá pegando ali Vamos Mano, eu ouvi um soco cara Mas foi aqui? Falaram que é aqui Caralho, como que eu ouvi esse soco tio? Ah, não sei Vai que... Vamos lá, vamos lá Vamos lá Cadê os cara irmão? Ué Droga, cadê os cara, deixa eu ligar Tô falando É Lá embaixo, lá embaixo É, é coisa que eu te falei pô Eu ouvi um socão pô Não, mas esse alô comigo que tá no campinho, pera aí tio Não tá na escalaria É uma galera É uma galera Era lá na escadaria Eita, lá na escadaria, porra Eu ouvi o soco Não, irmão, não é esse aqui não É, não é Não é, porra Ah, meu Deus do céu Cadê, velho? Eu sabia que ele tava lá pra cima Tá metendo no louco, caralho Você tá perdendo um cara ali Meu Deus do céu Olha como é que a cidade tá perdida, irmão Você não falou que esse cara era advogado, porra? É, mas aí, irmão Olha o advogado com a cara a mão aí na contenção Ué Olha aí, irmão Olha isso Caralho Parece um ovo, velho Advogado com tensão, cuzão Olha o cabelinho dele Ué Entendi, só é nada Esse é peruca Deve ser peruca Peruca Também? Não tem como ter um cabelo desse não, velho Olha, colorido Maldito Eu tô bom Ah, é, eu nunca botei de você naquele Ah, deve ser aqui, ó Tem um carro aqui Mas tá suave Agora você tá de AK Eu gosto de você, tá? Será que acharam o cara? Ali no corredor ali, ó Vamos ver, vamos ver aí Vamos ver se é o cagueta Cara, esse carro aqui, você tem um desses? Isso aí é carro de idoso Satisfação, todo mundo aí É boa aí, rapaziada Só eu que não me bota a cara Só eu Daí e o Caveiro Daí, hein Ah, o Daí tá aí O Daí, suave, irmão? Suave, mano, você tá bem? É nóis Tô bem Tem um monte de gente aqui que eu acho que eu não tô reconhecendo, não É as máscara Mas tem alguém aí que eu conheço aí, mano? Todo mundo, já é? Opa É nóis, então Conhece aí Vai tá aqui dentro, vai tá aqui dentro Quem é o cara? Ah, e por que que esse mano tá de braços cruzados aí e não tá tomando esse colacho? Então É É porque tava esperando a minha presença? Exatamente É E aí, John Nó tá sabendo que você é cagueta, tá ligado? Eu sou mensageiro da morte Aham, aham Que porra é essa? Aham Falei Não tem nada pra dizer, não sei se eu já tenho um veredito Você não tem nada E eu tenho um veredito Ah, então você já se entregou, é isso Vamos morrer Já é Já é Gente Pô, os cara tá te acusando, velho? Aham Pô, gente, cês tão tudo errado aí, vamos liberar o cara Pô, tá acusando o cara aí, você tem prova, porra? Vai, começa a falar, tio Começa a falar Começa a falar o que os cara quer É melhor pra você, antes que você morra logo Vai, começa a falar pra eles aí Começa a falar Bora aí, bora aí, porra Começa a falar Eu não saí de lá da minha área pra vir aqui pra toa, não Eita porra Eu não saí de lá da minha área pra vir aqui pra toa, não Eu não tô armado, velho E aí, irmão, como é que vai ser a situação? Porquês, francês, inglês Pô, russo é bom falar, hein? Govoroburuski Eita porra, ele falou em russo? Ah, louco Vamos fazer o seguinte, pessoal Não acha não, porque ele fala russo Esse cara aí tá estudando de rosto do russo Você já é conhecido, esse cara? É Deixa eu ver aqui Ele é conhecido, esse daí? É, ele é conhecido, ele é conhecido Sabe o que é engraçado? Deixa eu ver, deixa eu ver o que você tem aí Esse cara fez amizade com ele Abriu um pouquinho o jogo e já chegou um monte de viatura Pô, 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 pô Pode crer, pode crer É normal, é normal Aconteceu esses dias uma coisa parecida comigo Acontece Esse cara anda nessa comunidade ou em outra? Rapaz, ele tá, ele vindo embora E tá comprando droga em outro lugar Tá comprando droga na rua também A gente tá pulando de galho em galho Tá metendo louco Tá pegando pau Tá pegando pau Eu nunca tinha morado na favela Eu não sei, eu até conversei com o Doca Você morava aonde antes? Eu cheguei e morava aqui desde sempre Comecei aqui faz pouco tempo Ué? Não entendi porra nenhuma agora Vamos lá Vai 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 Então o que que acontece Eu não sabia qual era o procedimento Então O Doca falou Se você tiver alguma dúvida Porque você é novato Você pede pros caras passarem um rádio pra mim A única coisa que aconteceu hoje Foi os mano pedir pra mim Pra Pra eu vender um dinheiro sujo Vender dinheiro? Vender dinheiro? Vender dinheiro? Vender dinheiro? Vender dinheiro Vender dinheiro Vamos lá Esse cara tá metendo louco aí já Vender dinheiro sujo Ei Caralho esse aqui tá fugindo Fazendo correia Meu amigo Olha a merda que tá dando essa aqui Se precisasse se eu puder Conferir Poderia conferir Eu conheço italiano hein Mas fez uma coisa errada com italiano? Seu nome é Dante? Ele trabalha também com italiano? Cara Eu trabalho pro Ih rapá Você tá metendo no louco hein O dia que a minha casa cair O dia que a minha casa cair Eu vou olhar no olho de quem vai me matar Irmão Eu vou soltar o que for preciso Sabe por quê? Porque não vai fazer diferença nenhuma Tá ligado? E a vida é uma forma Pode ser Que você adquira o seu perdão contando Pode ser Exatamente Eu não garanto nada Mas pelo que eu conheço Esse pessoal aqui Ele vai começar pelo pé Pelos dedos Pela mão Você vai sentir a dor Entendeu? São muitos esses russos aí Porque na cabeça é fácil velho Na hora entendeu? A última coisa que eu quero é morrer A última coisa que eu quero é morrer Eu quero nós Uai uai então fala aqui Fala no ouvido aí O que você fez? Fala Eu trabalhei pro italiano Ele chegou pra mim na praça Conversou comigo Conversei comigo Ele falou assim Cara você quer ganhar uma grana? 500 reais por entrega Eu falei vamos lá Tá aguentando o italiano pra nós Aí eu limpei uns carros lá pro pessoal Ganhei minha grana Entendi Ou seja Se o cara mora na favela Vende drogas Ganha grana fazendo os corre dele Pô só quero viver minha vida E ter meu dinheiro Agora caguetar Não vai ter ninguém Tá irmão Você passou cal pra quem? Favela 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 Passou cal Cal A polícia Pra quem? Pra polícia eu não passei não Como não? Os cara viu você lá perto porra? Eu tava indo comprar Você se escondeu pô Tem cara de favela Eu tava indo comprar isca Eu não sabia pescar E aí eu cheguei com isca perto do rio Esse aí não é o meu cagueta Deve ser o de vocês Tem mais um pra pegar ainda É Você vai pescar Você pesca rapidinho Já sai? Não, não tem como não pô É O cara que era lá Tocou a vara Já sai fora É porque eu não sabia pescar Eu não consegui pescar o piso E não tem um lugar Certo Você comprou a vara Comprou a isca E foi lá pra pescar e desistiu Jogou fora tudo Mano Não, não joguei fora Eu só vim com Você tá passando as calmas Não tá torto D.H.D. D.H.D. Tá uma gangue na favela sua Você sabe onde isso aí? D.H. é droga Não é bem uma Gangue é rapaziada Não 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 é bem Tá formando uma gangue dentro da favela Tá formando uma gangue dentro da favela Uma gangue dentro da favela Isso aí é um pulo Um estrado Eles Ele monta mais uns quatro E toma o golpe Pra acabar com vocês aí Tá fácil então D.H.D. 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 Tá lidando com outro tipo de pessoal Adeus Obrigado viu puligar irmão Rapaz eu acho que você deu um tiro no ombro aí Mas tá tranquilo Obrigado puligar Alguém levou um tiro no ombro? Acho que ele tomou um tiro no ombro Cara alguém passou um canivete aqui irmão Eu não ia matar o cara Cara, é uma merda lá Mano se o cara escutou a minha voz Eu tava com a máscara Eu te modificava voz Para o cara é forte É óh Olha o último pedido dele ali óh Pegar um ventinho na cara lá O cara tá sinistro ali e dá um lido É pegar um ventinho na cara Pai É o último pedido dele ele pô, pode crer, mas não, caralho, esse cara tem helicóptero os caralho aqui dentro já, mano, aí sim, não, tá suave, amanhã a gente já vai botar a parada lá no seu bar, hein, eu não vou, no mês que você não é um truto, já é, eu te ver, eu tenho que falar com você, pode crer, pode crer, voltando aqui, é o seguinte, né, vamos lá conversar com os caras, porque é o seguinte, teve um probleminha, quem lembra que os cara encomendou aqui, né, antes de eu ser, antes de eu ser sequestrado pelo gado, né, os caras encomendaram a parada aqui, ó, tão chegando aí que eu tenho que conversar com eles, velho, não vai dar pra colocar aqui, velho, não vai dar pra colocar aqui nesse local, por quê? Porque eles pediram mesa, correto? Mesa é gigante, não passa nessa porta, ó, nem um caça-níquel e nem a mesa passa nessa porta aqui, cara, então eu tenho que conversar com eles pra botar em outro lugar, tá ligado? Não tem como, ó, não tem o que fazer, não dá, ó, não consegui botar, deixa eu ver se os caras estão aí, opa, tudo bem, senhor? Tudo bem? Tranquilo? É, tranquilo, vou dar um tipo de aqui, por favor? Vamos lá, vamos lá. Opa, doutor. Opa, vamos ver o que que vai dar aqui, mano. Será que os caras sabem quem me sequestrou, se o Caveira falou pra eles, velho? Rapaz, belo cabelo, hein, cabelo grande, hein? Muito obrigado, pô, isso aqui é estilo, né? Ah, sim, sim. Sim, sim. Fala, senhores. Opa, tranquilo? Então, eu tenho que falar com vocês aí que não tem as coisas aí, né, que vocês pediram, né? Então, o caminhão chegou aí, tá ligado? O problema é que as coisas não passou pela porta ali, entendeu? Caraca. E aí, é, que tipo, já vem tudo montado, entendeu? Não tem como desmontar os negócios. Só daria pra botar aqui e se quebrar as paredes, essas coisas, vocês não vão fazer isso, né? Então, meio que é impossível também, não ia conseguir passar ali embaixo nas escadas pra descer tudo, tá ligado? E aí, mano, não deu o que fazer, velho. Aí eu tava querendo ver com vocês sobre o outro local lá, velho, pra gente poder tentar, entendeu? Lá na dança teria que você fala lá no Vanilla, né? É, é. Então, tinha me comentado lá sobre aquele lugar lá, o Vanilla. Aí a gente pode dar uma checada também, entendeu? Então, dá pra dar uma olhada. O que você acha aí, Anaco? Você viu lá contigo lá? Ou se você tiver outro local, é porque tipo assim, local meio fechado assim, ó. É mais complicado. É mais complicado, entendeu? Até pra poder passar pelas portas, as coisas, entendeu? Sei, sei. Ah, tem que vocês. Tem umas cadeiras lá, né? Tem que ver esses. Ah, o problema é aquelas mesas, né? É, o problema é as mesas são muito grandes, entendeu? Seu barbudo trouxa do caralho. Você é surdo, pô? Ah, e tem que ver um local bom aí, mano. Quantos metros cada um é? Então, a mesa tem mais ou menos uns 5 metros por aí, cara. Ah, tá. É grande, hein? Ela é grande, ela é grande. É, tem que dar uma olhada lá, sabe? Você que entende, você dá uma olhada pra ver. Chegou o zorro ali, pô? Cara, é o Jason? Tem umas cadeiras lá na frente, aí eu não sei como é que é. Entendi. Então, é, vamos olhar um local aí, outro aí, ó. Vamos ver se vai dar certo, cara. Porque local fechadinho, isso é meio complicado pra colocar. Se tiver um local melhor assim, a gente pode dar uma verificada. Então, eu vou te dar uma olhada também, porque eu vou te dar uma ligada. É, então faz isso, pô. Dá uma checada, tá ligado? Aí você pega e me dá um toque. Aí eu vou lá e verifico pra você, tá tranquilo? Tranquilo, vejo com o tio lá, que às vezes ele tem algum golpão, alguma coisa. Sim, sim, sim. A gente dá um toque. De boa. Mas caso vocês queiram ficha, tem um local aí exclusivo, tá ligado? Tem um local que eu não falei pra ninguém ainda. Tem um localzinho que dá pra vocês jogar, tipo assim, uns caça-níque, tá ligado? Esse lugar é seguro lá? Como é que é? Então, esse local eu não passei pra ninguém, entendeu? Esse local eu ainda não passei pra ninguém. Tem um localzinho aí. Vai logo, um bando de trouxa. Vou cortar esse desgrama que eu já volto com vocês, mano. O nosso tio aqui, ó. Ah, ele que é o tio? É, ele que é o chefe geral aí, ó. Ah, sim, um prazer aí. Prazer, prazer. É, a gente tinha conversado aqui e ele botou algumas mesas aqui, só que ele parece que não vai passar falar alto, seu barbudo trouxa. É grande, né? Não tô ouvindo é nada, caralho. Entendi. Aí, como eu tô sentindo um outro local, entendi. É, realmente. Entendi, entendi. Então, cara, eu tava até aqui, né? Então, você tá bem? Tá tudo bem? Não, tô tranquilo, tô tranquilo. Então, é porque eu conheço, né? Acho que eles foram fazer uma brincadeira, né? Só que eu acho que fizeram um local errado, né? Acho que eles fizeram uma brincadeira no local errado. Não entendi também, mas era um conhecido meu aí, queria dar um sustinho aí, só de brincadeira, mas... Ah, mas você tá tranquilo, então? Não, eu tô tranquilo, tô tranquilo já, galera. Tá conversando. Então, beleza. Qualquer coisa aí, se fizer mal pra você, só você passar um rádio aí. Tranquilo, tranquilo. De boa, bora lá? Vamos aí? Bora, bora, bora. Aí eu te mostro o local, aí você vê com os caras, aí eu já levo a gente direto lá, entendeu? Show, show. Vambora, galera. Eu vou levar isso pra um local ali, escondido, pra ele jogar, tá ligado? Ah. Vambora, vambora. Tã, tã, tã. Eu ganho dinheiro, tio. Tem que ganhar dinheiro. Como é que você quer fazer? Cair num carro só, mais dois? Ó, é... Vamos no meu, que eu levo você até lá, e aí depois eu volto aqui e deixo isso aqui. É, pô, tem que investir num carrinho, né, velho? Esses negócios aí é osso. É, é bom, tem que ser um carro alto, né? Exatamente. Você vai ver que é tão perto, ó, que dá pra você ver dali, ó. Caraca. É aqui embaixo, tá? Ó, só pegar essa rua aqui, ó. Agora vamos olhar pro lado aí, ver se não tem ninguém olhando. Tem nada, né? Tem nada, tem nada. Você só tem que resolver como que vocês vão deixar os carros, mas aqui, ó. Olha como é que é escondidinho aqui, ó. Eu acho que dá pra deixar o carro aqui, ó, tá vendo? Aqui nesse cantinho aqui, ó. É, tá tranquilo. Só pra mostrar pra você. Ali, ali já tem umas máquinas ali, ó. Deixa eu mostrar pro cara ali. Essas máquinas aqui, eu não falei pra ninguém, tá ligado? Como é que é. Mas dá pros caras jogarem de boa aqui, cara, ó. Pode ver que é bem protegido aqui, ó. Tem árvore na frente, tem muro, ó. Bem escondido. Olha aí, ó. Aí aqui tem umas máquinas, entendeu? É. Aí, ó. Dá pra jogar aqui tranquilinho, ó. Ó o bebê aí, tem as mesinhas. Tá ligado? Ó. Essa daqui é de 25 fichas. Aquela ali é de 50. Porra, tranquilo. É, assim, debaixo do nariz, né? É, então, aí, ó. Esse aqui é o local certo pra você. É só descer, ó. É só descer. Dá pra vir a pé também, pô. Dá pra vir a pé, pô. Mas é bom, vocês podem vir até de motinha. Deixar aqui atrás do burinho de rosa aqui, ó. Burinho azul, quer dizer rosa. Deixa a motinha aqui, já era, pô. Aí, ó. Já era. E se der algum problema, dá pra fugir por aqui mesmo, ó. Pode até mandar uma lock aqui, ó. É, já, manda já pros caras, já. Aí, pede ele pra me mandar no grupo a quantidade de ficha. Que eu vou lá pegar e aí, se quiser, eu trago até aqui, entendeu? Fica até melhor, mais rápido. Fica até melhor, né? Sim, sim. Vamos dar lock aqui. Vambora, vambora, gás. Vamos pegar as fichas pros caras, hein? Aí, irmão. Aí, só dá um toque lá no grupo, hein? Aí, eu levo lá no local. Tranquilo. Tranquilo. Vou te mandar lá no grupo, lá. Valeu, valeu. Tamo junto aí. Tá no ar. Vambora, hein? Ali é um local muito bom, cara. É só o cara descer ali, velho. Daria até botar uma mesa naquele lugar ali, mas... Fica muito estranho, tá ligado? Pô, falar em mesa, cara. Vai ter um evento amanhã. E eu preciso lá no pia, cara. Porque os caras estão querendo botar 21 lá, cara. Nossa, deixa eu ir lá falar com um novo dono lá do local, velho. Preciso ir lá rápido ver isso aí, velho. E depois tem que ir lá na favela que eu tava agorinha. Que, aparentemente, a polícia invade lá, tá ligado? E aí, eles querem que mude o local das caças a níquel. E eles vão ter que pagar, tá? Eu até ainda vou fazer um valor, mas vão ter que pagar pra poder movimentar os caças a níquel de lá. Vamos ver se o cara tá por aqui. Qual é, senhor? Oi. Como eu posso ajudar? É, o dono do local aqui tá por aí? Não, não está no momento, chefe. Não tá no momento? Ele sabe que hora mais ou menos que ele tá por aí? Então, acredito que ele chega aí umas nove e meia, dez, sabe? Entendi. O que você tem pra comer aí? Então, tem aqui lanche por unidade. Tá saindo por seiscentos e tenho também o combo. Sai por mil e duzentos. Entendi, entendi. Esse combo vem um lanche, um bolo e duas bebidas. Ah, um lanche? Um bolo e duas bebidas. Um bolo e duas bebidas. Quanto que é o valor? Mil e duzentos. Pode crer, pode crer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ali e rapidinho fazer uma parada. Já volto aqui pra pegar essa parada. Tá, tá certo. Valeu, irmão. Valeu, valeu. Vou voltar o caralho. Pagar mil e duzentos e um lanchezinho desse, irmão. Você tá achando que eu sou o quê, caralho? Eu tenho dinheiro, mas não sou trouxa, não, pô. Você tá doido, pai. Mil e duzentos e um bolo e um lanche e dois sucos, irmão. Porra, tá achando que eu nasci ontem? Ah, quero que... Mano, dá vontade de cair nessa água, cara. Pô, na moral, só não vou cair porque é o quê? Meu carro tá aqui em cima, mas vai demorar pra caralho, velho. Vem pegar aí de volta. Ah, a mecânica mudou de lugar, hein. A mecânica mudou de lugar. Ih, mensagem de áudio do gado, velho. Deixa eu ver o que o gado tá falando aqui, que eu pedi ele o dinheiro, velho. Que é trocar meu dinheiro limpo pro sujo, velho. E ele tem, tá ligado? Quando você tiver por aí, você me manda mensagem, não. Você me liga, tá, irmão? Me liga que é melhor, tá suave? É nóis. Eu tenho sim. Ah, tomara esse lugar teu, porra. Você é o quê, porra? Meu gates agora, caralho? Deixa eu ligar pra esse gado do caralho logo, então. Não fale ao telefone quando estiver dirigindo. Deixa eu ver se esse gado tá por aí. Oi, alô, alô. Alô. Oi, tá me ouvindo? Tô, tô. Tá, faz o seguinte. É, vai gargarejar aí na pia, né, alguma coisa, que seu celular tá com interferência aí, mano. Sua voz tá estranha. Beleza. Beleza, beleza, beleza. É nóis, é nóis. Meu Deus, cara. Nossa senhora, eu falei com uns caras com a voz do meu personagem de live, cara. Aquela voz de robô. Calma aí, eu tenho que coisar aqui, calma aí, velho. Alô. Você tá suave? É, era que eu tava com gripe. Agora eu tô melhor. Pois é, eu percebi. Ou era gripe, ou tinha dado... É, gripe, aí eu fui curado rápido aqui, tenho um medicamento novo. Pode crer, pode crer. E aí, você tem a parada aí, a grana? Tenho, velho, tenho sim. Tá, como é que a gente faz pra pegar essa grana aí agora? Então, irmão, ou eu te entrego, ou você vem buscar. Tá, e qual a diferença aí, caralho? A diferença é que se eu te entregar, eu vou ter que pagar alguém. Ué, como assim? Entendeu? Eu vou ter que pagar alguém, pô. Ah, pra trazer. Pra levar pra você, na sua mão. Ah, entendi. Onde é que você esteja, entendeu? E aonde que você fica? Cara, e aonde eu fico, é, perto, perto. Tá, então eu vou fazer... Meu escritório, praticamente. E esses caras cobram quanto pra trazer aonde eu quero? Cara, não vai cobrar muito, tipo, coisa de mil, dois mil no máximo. Ah, então faz isso aí, pô. É, não, pô, é sério. Tá doido, eu vou me arriscar à toa. Eu boto o mano pra ir aí rapidinho, você joga um café na mão dele. Sim, sim. Faz isso aí, então. É, eu vou querer cem mil. Tá, me manda a lock. Tá, eu vou mandar a lock aí do local certinho pra levar. Suave, irmão. De boa. Falou. É nóis. Aí. Pronto. O gado vai me dar o dinheiro lá. Eu preciso do dinheiro, por quê? Preciso transformar em fiche. Então vamos achar um local perto pra gente não ter problema, tá ligado, velho? Eu não vou mandar ele levar lá no local onde eu fico, porque pode dar problema, né, mano? Os caras achar, ser perseguido, tá ligado? Esse cara é burro. Vocês sabem como é que eles são, uma anta, né? Então o que eu vou fazer? Meu local é aqui, ó. Deixa eu ver aqui. De cabeça. Tá, aqui. Eu virando aqui é meu local, ó. É aqui, ó. Não é aqui, né? Caralho, eu sou burro demais, cara. Eu não sei onde eu fico, mano. Calma, calma, calma. Onde é que eu fico, irmão? É ali, 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 ó. Eu fico aqui, tá ligado? Minha entrada é aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, ó. Marcar aqui em cima, aqui, ó. Que eu já desço, já vou direto na minha casa, tá ligado, ó. Bora aqui, ó. Aqui é GG, porra. Aqui não tem como, mano. O cara chato. Puta que pariu, mano. Calma, calma, calma. Pô, quem desce dali vê meu carro, né? Pronto, aqui. Aqui, aqui é de boa. Aqui é de boa. Ninguém vê nada. Vamos mandar a localização pra ele e já volto. Calma aí. Porra. Burro pra caralho, cara. Tem que ficar aparecendo pra essa musa trazer meu dinheiro? Porra. Tá chamando a atenção pra caralho com essa moto barulhinta, velho. Porcaria do gado que não manda conta pra me mandar dinheiro, velho. Não entendi nada. Eu vim batendo. Meu Deus, isso aí que é o motoboy bom, cara? Fala. Valeu. Volta, irmão. Você vê que eu tenho que entregar o pacote? É, o pacote. Cadê? Vou pegar aqui. Passa aí. Sou chefe que eu vou botar esse dinheiro no lugar certo. Manda a grana pra ele. Já sabe, velho. Vem pra cá um pouquinho. Bota aqui. Bota aqui no carro. Bota aí atrás, aí. Tá trancado, rapaz. Vou botar aqui, ó. Passa aqui. Passa aqui que eu coloco. Porra, que moleque anta do caralho. Passa essa grana. Moleque truxa. Você quer que a polícia chegue aqui? Como é que é a situação, irmão? Porra. Foi, rapaz. Tá certo isso aí? Tá certo. Vou ficar de boa lá que se achar, eu passo pra ele. Tá tranquilinho. Mete o pé. Mete o pé primeiro, é isso. Olha, tiozão. Vai, cara. Mete o pé, pô. Tranquilinho, tranquilinho. Vambora, hein. Vambora, vambora. A gente tem que chegar ali de boa, tio. Sem polícia. Sem nada, sem nada. Tranquilo, tranquilo. Tranquilinho. O vida do meu pai. Hoje pela galinha da vizinha. Já tô com a grana aqui na minha casa, de boa. Deixa eu trancar aqui. Eu não sou burro, né? Tá legal? Ficar longe é ruim. Já pego de um lugar, já saio em outro. Já subo na minha casa aqui, de boa. Ah, eu entro aqui e tá cheio de polícia. Quer ver? Ó, ó, ó. Eu vou entrar aqui e ela tá... Mas polícia é armada na minha cara. Ó, 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 ó. Meu Deus do céu. Se eu tiver isso, eu ia ser gênio, velho. Aí, tem não. Calma. Pronto. Tá aqui de boa. Deixa eu passar o dinheiro aqui pro gado aqui agora. Se você puder vir por agora... Ah, eu vou, eu vou. Calma. Lá naquela favela de novo. Meu Deus do céu. Deixa eu mandar o dinheiro pro gado aqui. Eu também. Eu também acho que... John Lennon foi foda agora, hein, velho. Aí cê, mano. Aí cê. Pô, eu entendo. Sou o babuí e sentou em cima, hein, meu. Pô, eu entendo. Caralho, John Lennon. Nunca vi John Lennon cantar essa música, não. Deve ficar maneiro, hein, velho. Eu também não, mas deve ficar bom, né? Cadê o cara aí, mano? Pra gente ver a parada com essa nick? Pô, tô meia hora de parar daqui, pô. Parece que eu sou trouxa agora. Vai ficar esperando essas mulas. Pô, já é. Olha teu pulo, caralho. Tá esperando aqui. Não é? Meu tempo é valioso, hein, caralho. Tô cheio de dinheiro no banco, hein, ó lá. 7 mil. Mas a gente tá com 30 mil fichas, cara. A gente precisa vender essas fichas lá, velho. Tem gente querendo comprar já. Polícia colou aí? Colou, mano. Deu ruim? Muito ruim. Eita porra, hein. Tá todo mundo dormindo aí. Entendi. Teve uns dois aí que acordaram. Tava o salseiro aí e já era. Deu ruim demais. Os caras... Entraram todo mundo aqui? É. Pode ter que ver. É, mano, se for pra trocar de lugar, vai ter que achar o local bom ali, filho. É, eu já tinha passado a visão pra ele de um lugarzinho top ali. Provavelmente é pra conversar com você aí. Ah, tranquilo. Vamos ver esse negócio aí. É isso, pô. De boa. É, então, Supreão. Hum! É, Supreão, né? É. Paizão, certo? Pode crer. É, então, a questão é o seguinte. Eu fiquei sabendo que você botou uns caça-niks aqui e tal, né? Vamos organizar aí. Eu queria ver se tem como trocar eles de lugar, certo? É aqui na favela ainda, mas trocar eles de lugar. Tranquilo. E a segunda parada é o seguinte. Cara, custa o que for, tá ligado? Mas eu quero Blackjack e Poker aqui dentro, irmão. Rapaz. Irmão, custa o que custar, tá ligado? Poker é uma coisa, hein? Custa o que custar é cara, hein? E junta já 5 mil fichas aí no PCD. Pode crer. Ah, vamos lá. Vamos resolver essa parada das caça-niks primeiro. Vamos lá. As máquinas estão ali em cima. É, as máquinas eu botei ali. Já botei escondido, né? Então, aí que tá. Você sabe que vai ter um valor, né? Sim. Para mudar de lugar. Então, vai ter que ser 1.500 cada máquina para mudar de lugar. Ah, então... Tá tranquilo? Tá de boa. Não, não é muito caro não, pô. É a máquina. Não tem o que fazer. Então, dá para fazer o mesmo esquema que estava lá no outro, entendeu? Só que nesses locais aqui, novos. Dá, dá. Aí tira de lá e bota aqui. Isso. Fechou. Tá. Fechou. É nesse lugar e naquele outro lá, né? Isso, isso. Tá, latindo. É, nesse aqui e naquele ali. Aí tinha 5 máquinas lá. 3 num buraco aqui e 2 num outro buraco menor. Tá, é isso que eu estou te falando. Vocês têm que ter aqui uma quantidade boa. O pessoal está comprando muito aí. Então, eu quero começar com 5.000 aí, tá ligado? Para ver se vai funcionar mesmo. 5.000 ficha, né? É. Entendi, entendi. Tem lá pronto, lá. Só o trago já. Se eu já posso acertar tudo já contigo aqui, como que é? Dá, deixa eu só ver uma... Não, não. Você acerta comigo, depois é que eu vou trocar, entendeu? Não, sim. Gosto que eu vou trocar de lugar. Ah, as fichas? Não, daqui a pouco a gente vê isso aí. Deixa eu só ver o local das máquinas aqui certinho. Já. Que eu já te coisa. Só medir aqui certinho o lugar. Não. Falei? É, mano. Esse celular está terrível, mano. Foi mal aí. Entendi. Falei. Tá suave. Como é que você está? Tá precisando de alguma fita aí, mano? Tá tranquilo? Não, tô de bom. Tô aqui na favela aqui que a gente tava... Esse aguarinho a pouco que teve aquele cagueta lá. Tem? Pode crer. Tô ligado. É que eu tô botando aqui o negócio aqui. Mudar de local que é as máquinas. Ah, é. Pois é. Fiquei sabendo que a polícia invadiu aí, irmão. É, então. Por causa disso. Aí eu vou trocar as máquinas do lugar aqui. Aí... Mas... Já te dou um toque aí. Então, e a minha máquina, irmão? Meu bagulho? Se não chegar hoje de madrugada, deve chegar amanhã, mano. Não tem problema, não. Amanhã tá aí. Tá suave. Mas os caras que vão deixar lá, estar lá. Os caras de confiança, né, mano? É, pô. Sigilem. Sigilem. É, cara. Todos colocam. Pode ficar de boa. Pode crer. Tamo junto. Só me ligar aí. Tô na pista. Demorou. Falou. É noite. Vai. Bora lá. Vê o local lá que você falou. Caralho de celular. Vamos ver o local aqui que ele falou que tem um localzinho que ele acha que dá pra botar uma máquina caçaneca escondida. Ih, eu não gosto de ficar vendo esses caras de chapéu assim, não. A mim é civil isso aí, tá? Pra mim isso aí é civil, cara. Deixa eu ver aqui onde que ele tá falando. Aí, tá metendo louco, porra. Caralho, usar aqui, velho. E aí, ó. Cara, deixa eu te perguntar. Você não quer deixar logo todas aqui, em vez de deixar lá? Então, se puder aqui, até adiciona mais, né? Cara, eu acho que aqui é o melhor local, velho. Então, aí, se puder, eu não sei se aqui cabe uma mesa aqui, com uma mulher e tudo. Então, aí já não sei a mesinha, hein? Rapaz, aqui é um bom local pra botar, velho. Botar bem aqui no meio, assim, tá ligado? Entendi. E aí, bota as máquinas nos cantos das paredes, entendeu? Aham. Puta, cara. Esse idiota tá criando muita coisa, velho. Por que que você trouxe com o pessoal de tanto dinheiro, assim? Tem um carro lá embaixo, lá. Cadê? Cadê? Aborda lá, aborda lá. Esse carro aqui vale 18 milhões. Deixa eu dar uma volta. Vamos aí. Não vale 18 milhões, não. O cara tá doido, porra. Então, o cara é louco, então. 18 milhões. Cara, você não tem uma bandagem, alguma coisa, um remédio? Cara, pior que eu não tenho, não, mas... Sabe o que você pode fazer? Aham. Me dá essa parada que vale um milhão e vai lá no médico. Tá comigo aqui não, cara. Aguentar guarda a gente. Então vai lá no médico primeiro, pô. Depois você volta, galera. Ah, mas por isso você tá embaçando na minha, né? Porque... Aham. Não vou nem te contar. Só que, mano, eu sou muito burro. Eu bati o carro ali na viradinha ali. Ah, você deu fuga, né? Bateu o carro. Eu bati o carro e com a tongóia. Aí minha tela ficou... Minha visão. Minha tela. Ficou mal. Entendi, mano. Não, mas é que eu te recomendo, mano. Vai no hospital, depois tu volta. Porque senão você vai cair aí, tá ligado? Não, o policial já tá na minha, já. Tá ligado? Ele não vai voltar aqui, irmão. Não, ele dizia que eu dei fuga antes de vir pra cá. Não sou doido de entrar na favela. Ali tem uma loja de roupa. Troca a roupa ali rapidão, já era, tio. É que eu sou muito bonito na parada, né? É, você tá... Eu ia te falar agora. É bonito pra pô, hein, véi. Peraí, fala... Eu vou ficar aqui parado aqui. Que eu vou... Vou pescar aqui na música. Queria até botar você de tela de fundo no meu celular, véi. Peraí, peraí que eu já volto. Peraí, você já volto, mas você tá aqui, porra. Eu também não entendi. Ele falou que já volto, mas ele tá aqui? Ah, pô, isso. Ele tá ruim aí. Já tomou num retom no olho ali. Tô passando umas fichas aqui pro cara que ele comprou, véi. Toma aqui, pô. Tá vendo? Ah, tá, tá. E tal. Aí que tá. Tu cobra a senha, a ficha, tá ligado? Só que na matemática, esse cara não... No final, ele vai ficar puto. Porque ele não vai conseguir... É difícil ter lucro, tá, véi? Com esse valor a 100. Porque só se ele tá ligado, tiver aquela sorte e te ganhar muita ficha. Mas aí, tu que dá sua pressa, tá ligado? Aí é contigo. Mas aí é com você, mano. Tá, tipo, se tiver mais ficha aí... Você que sabe aí. Você manda lá no grupo lá, tipo. Eu vou tentar vender essas aqui. É, você deve vender rapidão, mano. Você vende rápido. Sim, sim. Aí eu te encomendo já 10 mil, tá? Demorou, demorou. Já tem lá já. Tá, tá. Falou. Vambora. Vendemos tudo aí. Agora a gente tá com o dinheiro, tá ligado? A gente tá com o dinheirinho aqui de buena. 50 mil, hein? Voltamos a ter dinheiro, ó. Cinquentinha, cinquentinha, ó. Acho que o gado acabou de passar aqui na frente, ó. Aquele carro ali é do gado, mano, ó. Quer ver que é ele, ó? Ó, ó. Poxa, vou botar o cinto, ó. Certeza que é ele, ó. Ó lá, 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 lá. Amanhã a gente vai fazer uma coisinha diferente, demorou? Amanhã o que eu tô querendo pensar? Começar com o jogo de bicho. Acho que amanhã a gente já começa com o jogo de bicho, mano. Então eu tenho que contratar... Eita, caralho! Alguém morreu. Aí eu tenho que contratar alguém e eu também vou tunar esse carro, mano. O que eu tuno esse carro agora? Acho que eu vou deixar ele com o vidro preto, todo preto. Vamos lá, vamos lá. A mecânica tá aqui num lugar novo. Vamos lá no local novo da mecânica. Vamos fazer isso antes de acabar o vídeo. Vamos lá, vamos lá. Olha ali o cara soldando um motor, irmão. Eita, pô. Aí sim. Caralho, cadê ali o motor? Rapaz, isso aí é o que? O motor é um nitro? Tô fazendo uma reformazinha nele, restaurando ele. Aí sim, o bicho tá bom aí? Tá bonito, hein? Aí é bom soldadão. Deixa eu perguntar pra vocês aí. Tava querendo deixar esse carro aí pretão e com vidro escurão. Tem como? Tem, tem, seu... Ah, é isso aí que eu quero, tá ligado? Vem pra mim aí. Vem quanto que vai ficar mais ou menos isso aí. Vou dar uma olhada aqui na tabela. Demorou, vê aí, vê aí. Deixa ele fazer umas paradas aqui. E é o seguinte, mano. O sistema de tirar a carteira lá mudou, tá ligado, véi? Nossa senhora, mano. Eu vou ter que fazer de novo aquele teste desgramado de 40 minutos, cara. Aquela mulher idiota falou que ia me dar a parada e não me deu, véi. Merda. Vambora, vambora. Aí sim, olha como é que ficou o carrinho. Olha, doidão. Olha isso aqui, mano. Olha esse polinho branco com vidro pretinho, tá ligado? O vidrinho ficou top. E aqui é o local novo da mecânica aí, ó. Agora aqui é o lugar novo da mecânica. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã a gente volta com outras coisas, hein, mano. Amanhã vai começar talvez o jogo de bicho. Então eu vou ter que dar uma achada de um local, tá ligado? O local central do jogo de bicho e contratar uns caras aí. Vambora, hein. Valeu, falou e fui, mano. Vambora, 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 vambora. iorно. Vambora, vambora. 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 O Ifbar.